Tem-se falado muito sobre essa questão, este acordo militar com a Rússia parece que está a avalar um pouco, que motivos é que há para os países amigos, se eu também acredito, estarem preocupados? Nenuns, não creio que haja motivos de preocupação para os países amigos, porque quando se é amigo, compreende-se, acompanham seus amigos. O acordo na área da defesa e segurança que nós assinamos com a Rússia, a Rússia é um parceiro de Santo Meio e Príncipe, com relações diplomáticas desde que elas existem, sem interrupção. E a principal área de cooperação com a Rússia sempre foi a defesa e segurança, assim como temos com os outros países. O acordo em si é competência dos governos assinar acordos, portanto também por aí não. Parece-me que a forma pode suscitar alguma divergência da opinião e é por isso que eu daqui, neste local de paz, de tranquilidade espiritual, isto o governo, a proceder com a maior solididade possível para o cumprimento das etapas subsequentes. Porque a assinatura de um acordo, há etapas que se seguem. Eu creio que já foi mencionado noutras ocasiões e essas etapas podem ajudar até a esclarecer a situação. Portanto, por aí não vejo de facto a existência de qualquer problema. Cumprindo essas etapas, transmite-se a documentação a outros órgãos que devem ser envolvidos e eu penso que nós teremos toda a situação esclarecida e não haverá problema nenhuma relação a isso. Está-se a referir concretamente a que órgãos? A Assembleia Nacional, há acordos e outro tipo de documentações que até chegam ao Presidente da República. Não sei se é o caso deste, mas também para lhe dizer que não é o primeiro acordo na área de defesa e segurança que este governo assine, que os outros governos assinaram. Agora, se existe razão de preocupação de cidadãos, de parceiros, também é um assunto que se resolve. Nada melhor do que se conversar, porque em democracia é assim. Temos que falar, temos que analisar, temos que dar opiniões. A voz crítica ajuda, mas a responsabilidade autocrítica é ainda maior. Por isso, não vejo onde está de facto um problema. Houve aqui alguma polémica, de alguma forma, pelas declarações, em Portugal, por Presidente da República, como disse aos estrangeiros, aqui pelo Primeiro-Ministro. Acha que pode haver aqui um clima de crispação que pode afetar, de alguma forma, as relações diplomáticas entre os dois países? Eu não seria ingênuo para não dizer que poderia não haver. Sim, pode haver, mas não há razões para que haja. Eu, na sexta-feira de noite, tive a ocasião de conversar, um bocado à vontade com o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa, e não é o sentimento que eu tenho. Portanto, existe muito ruído à volta do problema, mas Portugal, de maneira nenhuma, é um fator de bloqueio à assinatura deste acordo, que é algo que diz respeito a São Tomé e Príncipe. E eu penso que, com os próximos dias, com o andamento da situação, tudo se esclarecerá, não há, por parte de nenhum parceiro, tentativa de bloquear, seja o que for. Há, é uma necessidade, talvez, de ilusura, cumprir essas etapas, ter em conta os procedimentos necessários para nós fazermos as coisas. E daqui eu apelo um bocado de calma a todas as partes, para que, com o aporte de cada instituição a envolver-se neste assunto, se possa trazer contributos, e essa contribuição para o bem de São Tomé e Príncipe. Porque nós temos muita dificuldade. O país vive momentos muito difíceis, socioeconomicamente. E a contribuição de todos é importante, também neste setor. E eu conto com esta contribuição de todos os santomenses. O Primeiro-Ministro defendeu que este acordo servia para, era um acordo para defesa e segurança do território, nomeadamente no Golfo da Guiné, contra a pirataria. Isso pode entrar, de alguma forma, em conflito com outras partes que também já fazem, de alguma forma, esse copelo? Bom, é verdade que temos que evitar a duplicidade de assuntos. Muitas vezes a fronteira entre uma ação e a ação subsequente quase que não se nota e pode complicar, até dispersa recursos. Também aí podemos analisar, não me parece que seja, não me parece que seja honestamente, mas poderemos também aproveitar a ocasião e analisar e ver até onde pode ir a responsabilidade com um parceiro e a partir de onde a responsabilidade com outro parceiro. O que interessa mesmo é protegermos a subregião, é protegermos essa zona do Golfo da Guiné, que é a mais frustrada de todas no mundo, quer em relação ao tráfico marítimo, quer em relação à pirataria, quer em termos atenção ao turismo também. Portanto, todos os apoios, todos os atos de cooperação com os nossos parceiros serão bem-vindos. Parece-me possível, por exemplo, haver um navio russo no Golfo da Guiné com uma embarcação de um outro país da NATO? Bom, isto são hipóteses que eu de facto não conheço, não sei se acontecerá, mas a capacidade nossa, de São Tomé, dos seus parceiros, é de evitar que haja colisões. Quando digo colisões, colisões de opiniões, colisões de ações e até em termos de atitude. Portanto, é uma questão que se pode gerir. Eu não sei se ela acontecerá, mas se vier a acontecer temos que estar precavidos, mas sobretudo evitar que elas aconteçam. Portanto, vamos levar as coisas com a necessária calma e com o cuidado que a situação merece para que também possamos fazer as coisas da melhor maneira possível. As votos são várias, enfim, valem o que valem, mas de qualquer das formas, admite que este acordo, por muito pequeno que seja, mas pelo simbolismo que tem, possa afetar algum tipo de relação, de cooperação, nomeadamente com países como a da União Europeia e outros países parceiros do país? Nada que a cooperação não resolva. A diplomacia tem os seus mecanismos, tem os seus atores. Caso haja uma situação que faça com que essa possa acontecer, então os atores têm que entrar em ação e trabalhar. Cabe-nos a nós, dirigentes de São Tomé, dos outros países parceiros, encontrar mecanismos que evitem esse tipo de situações. Portanto, eu estou em crer que com o esforço, com a capacidade que temos hoje de lidar e de recuperar, de falar abertamente, eu penso que ao nível dos nossos países, dos amigos tradicionais, há uma franqueza, há uma abertura suficiente para abordarmos todas as questões. E por isso mesmo não vejo problema nenhum em ultrapassarmos tudo o que possa ser dificuldades neste assunto ou noutros. Então trabalharemos para ultrapassar as questões. Está a falar com o primeiro-ministro sobre este acordo, para conhecer mais detalhes? Não, não falei. Eu tinha conhecimento da assinatura do acordo, como é normal, mas com o primeiro-ministro ainda não falei, até porque eu espero que, de facto, essas etapas que eu me referi, sobretudo da Assembleia Nacional, ela seja efetuada o mais rapidamente possível, até para evitar este equipocuo, essa falta de esclarecimento e termos as coisas com maior lisura. Porque, como eu disse, não tratando-se do primeiro acordo nesta área, com outros parceiros, então é preciso que haja uma espécie de uniformização nesse tipo de acordos para que todos saímos tranquilos e saímos a ganhar também. Porque São Tomé e Príncipe, quando entram neste tipo de situações, é para trazer, de alguma maneira, benefícios para o país e para as pessoas. E eu espero que assim seja.